Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, depois eu acho que mais seis meses aí, não, acho que talvez esteja gerando, cinco meses, por aí, que eu não adquiro nenhuma miniatura, peguei duas no Mercado Livre, mas só chegou uma e depois quando chega a outra a gente faz o unboxing da outra, né, mas vamos fazer desta aqui, unboxing, né, unboxing, pra quem não sabe, unboxing, acho que é isso, tanto tempo que eu não compro mais, que eu nem lembro, significa abertura de caixa, tá, então a gente vai abrir a caixa, eu já sei, claro, a miniatura que tem aqui, porque eu que escolhi, eu comprei, inclusive ela é muito especial, Então eu vou fazer uma pequena introduçãozinha, falando pra vocês, é, então claro, eu já sei qual a miniatura que é, é uma miniatura galera, antes de eu abrir aqui, que seria o meu primeiro carro, vocês acreditam nisso? Seria o meu primeiro carro, e só não foi o meu primeiro carro, por causa de 500 reais, é, vocês acreditam? Isso foi em meados de, não sei se foi 2007 ou 2008, hein, rapaziada, foi o meu primeiro carro, acho que foi isso, não lembro, E aí, por causa de 500 reais, acabei não pegando esse carro, e comprei o Tempra, que depois, lá na frente, gastei o dobro do valor, né, economia burra, né, era mais fácil ter pago 500 reais a mais e ter ficado com esse carro, apesar que o Tempra, pra esse carro, eu já vou dar uma dica, né, que seria o meu primeiro, que é a miniatura que eu comprei, por isso que eu quis essa miniatura, a outra é legal também, mas, essa daqui, é um valor praticamente sentimental, por causa disso, que seria o meu primeiro carro, e já falando disso, rapidinho galera, se alguém tiver o Tempra, esse carro, um por 43, se quiser vender, claro, que não num preço absurdo, meu, chama aí, converse conosco, né, chama particular no Instagram, Instagram, ou aí, nos comentários, não sei, vamos conversar aí, ou se quiser me dar de brinde, seria melhor ainda, né, pra mim ter essa miniatura, cara, que seria muito especial, porque foi o meu primeiro carro, né, Tempra, então, gostaria muito de ter a miniatura do meu primeiro carro, é difícil, mas um dia, quem sabe, ainda não conseguimos fazer um unboxing dela, né, quem sabe, né, a cultura deus pertence. Então, esse daqui, seria o meu primeiro carro, e, é um carro de duas portas, né, o Tempra já era quatro, mas, é que lá, tava balançado entre os dois, e os valores, né, que eram parecidos na época. É isso aí, vamos abrir, esta caixa, é, já vou adiantando pra vocês aqui, claro, é, é da coleção Volkswagen, né, Collection, a coleção da Volkswagen, e, eu confesso que eu nem imaginava que ia ter esse carro na coleção. Então, eu parei de assinar, né, galera, porque, pra mim, compensa muito mais, porque, ó, o tempo que eu fiquei não pagando, a... essa mercadoria, enquanto eu tô conversando com vocês, tô abrindo aqui. Pô, teve uma economia aí, no mínimo, de 600 reais aí, do que ficar adquirindo miniatura, que eu não quero, né, a minha coleção, pra quem não sabe, tá vindo agora, a maioria, é, da escala, um por 43, de carros brasileiros, né, a gente tem um pouco de cada coisa na coleção, até teve por causa do canal, mas, as minhas preferidas, de escala por 18, e um por 43, um por 18, faz muito tempo que eu não compro, por causa do valor, né, tá muito caro, e, eu não tô podendo, por enquanto, mas, tá na frente, talvez a gente retoma, retoma, né, algumas aí, de escala por 18. Não vou ficar comprando um monte de miniatura, já alcancei o limite que eu quero, né, é o que eu falei pra vocês, essa aqui é algo específico, que seria o meu primeiro carro, e, claro, se eu arrumar do tempo, aí tem mais uma aí, que tá vindo, e eu não vou tá renovando, assim, né, a não ser se a gente tiver um patrocínio, alguma coisa assim, como uma loja, aí eu trago pra vocês, a gente faz vídeo de diário, tudo mostrando as miniaturas, mas, por enquanto, a gente tá tendo de dois a três vídeos por semana, normalmente tá sendo dois, tá, não se esquece de deixar seu like, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, se inscrevam no canal, que é muito importante, e dá aquele like, pra tá ajudando aí no engajamento, vamos lá ver essa bela miniatura, chegou, rapaziada, ia ser meu primeiro carro, hein, ah, confesso que meu coração balançaria pros dois, mas eu nunca tive um Volkswagen, é, então seria o meu primeiro Volkswagen, legal, aqui ó, tá vendo, tá vendo, a Volkswagen, deixa eu pôr isso aqui pra cá, vamos abrir aqui, esse aqui, pelo jeito que veio assim, eu acho que deve ter vindo de banca de jornal, isso aqui, talvez, talvez, isso aqui, nem esteja na assinatura, se veio de banca de jornal, nossa, eu mal tô vendo por aqui, mas, é bonita, galera, eita, mas o coração já bate forte, só pra quem é colecionador, sabe que é comprar uma miniatura, né, galera, fala, eu tenho certeza que vai ter gente comentando aí, parece que você comprou um carro de verdade, é muito legal, faz tempo que eu não comprava miniatura, e acho que aqui vocês já viram qual que é, né, só de eu colocar aqui, mas não tem problema, olha só, é o Logos, galera, ia ser meu primeiro carro, e o Logos, querendo ou não, é um projeto da Ford, né, era pra ser um Ford, a Volkswagen brigou, isso aqui eu sei por cima a história, tá, quem souber mais, quiser contar aí, fique à vontade, mas a Volkswagen brigou, né, pra ficar com o Logos, na época da Autolatina, então, era um carro Ford, que foi feito pela Volkswagen, muito legal, né, e galera, não cheguei a ter esse carro, mas, pô, tem uma lembrança, né, uma revistinha, tudo no carro, que seria o meu primeiro, é muito bacana, acho que é por isso que vocês entendem aí, a minha vontade, o meu desejo de ter o Tempra, né, que foi o meu primeiro carro, olha lá, tá aqui, eita, vocês já sabem qual é, vamos abrir aqui, eita, rapaziada, aí vai chegar mais uma, e eu não pretendo comprar mais, tá, galera, não vou falar que eu nunca mais vou comprar miniatura, porque, aquilo lá, eu tenho um limite, e, nossa, muito bacana, galera, a cor, tudo, muito bacana essa miniatura, eu tenho um limite, né, na minha cabeça, eu já cheguei nesse limite, então, eu não vou ficar comprando um monte de miniatura, mas, talvez, é, trocando, substituindo, uma por outras, alguma coisa assim, futuramente, né, mas não que eu vou ficar tendo mais, e mais, e mais, né, eu já tô com 234 miniaturas, já é muita coisa, né, já contando com essa aqui, a outra que vai vir, e fecharia aí nos 235 com Tempra, ou, talvez, nem, nem, fecharia, ficaria nos 234 mesmo, eu substituiria uma outra que eu tenho aí, que eu nem fiz vídeo ainda do mundo da, da Foxfire Collection, mas acho que eu vou fazer depois, e aí substituiria, e ficaria mantendo aí essas 234 miniaturas, que é muita miniatura, galera, nossa, muito bonita, hein, rapaziada, muito bonita mesmo, deixa eu abrir aqui, pra vocês verem detalhes, é, já veio com acrílico trincado, da caixinha, né, novidade isso, né, sendo da Foxfire Collection, né, sempre tem um piscininhozinho, mas o portante é o que tá dentro, a miniatura todo inteiro é o que importa, eu vou fazer um videoclipe, pra vocês olharem, essa bela miniatura, deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui, né, rapaziada, nossa, bonita, hein, rapaziada, vale a pena ter, essa miniatura na sua coleção, principalmente se você é da década de 90, né, nasceu nos anos 80, e curtiu muito os anos 90, né, a infância, vendo os carros chegarem no Brasil, né, então, vale muito a pena colecionar essas miniaturas, são lembranças, né, rapaziada, lembranças, vamos lá, vamos abrir e mostrar pra vocês, e aí já vou fazer um belo vídeo, top, hein, deixa eu chegar perto aí, aí, rapaziada, muito top, né, fala a verdade, ó, olha essas rodas, é do GLS, né, aí depois mudou essas rodas aqui, acho que o logo, se eu não me engano, foi fabricado no máximo, até 1998, aí, 97, 98, no máximo, mas era um carrinho muito bonito, se você for olhar, lembra mesmo o estilo Ford, né, muito bacana, olha lá, os farol de milha, bom, vocês vão ver tudo no detalhe aí, no clip que eu vou fazer pra vocês, é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, esse aqui era pra ter sido meu primeiro carro, aqui a frente é muito Volkswagen, mas a traseira lembra, assim, o estilo, o jeito mesmo da linha da Ford, mas bacana, fico feliz de adquirir essa miniatura, poxa, se eu conseguir o tempero, hein, rapaziada, vai ter o carro que era pra ser, e o carro que eu acabei escolhendo juntos, na coleção, como miniatura, vai ser bem legal, deixa eu ter um fiozinho aqui, depois eu tiro o cabelinho, é isso aí, rapaziada, fica com o vídeo aí, pra vocês verem em detalhe, essa bela miniatura, e depois a gente mostra, né, vai ser mais um videoclipe agora, depois a gente mostra ela bem mesmo, legalzinha pra vocês, abraço galera, fica com Deus, e acompanha aí, o clipe, FUUR! 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 Legenda Adriana Zanotto